Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Como expandir o seu negócio sendo um trabalhador autônomo? Essa pergunta é feita por muitos brasileiros. E você hoje vai conhecer o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, lançado pela presidenta Dilma Rousseff. Ele vai incentivar a geração de trabalho e renda de trabalhadores autônomos, disponibilizando dinheiro com taxas de juros reduzidas. O nosso entrevistado é o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, José Urbano. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer é todo meu. O senhor pode me explicar isso? Porque é um problema quando todo pequeno empresário, micro empresário, pensa em pedir dinheiro emprestado para poder aumentar o negócio, para poder conseguir... Se ele tem... Por exemplo, eu vi até no lançamento da presidenta Dilma Rousseff uma matéria sobre uma cabeleireira que acabou comprando uma quantidade, mais dois secadores de cabelo, material para trabalho. Mas quando é uma profissional que trabalha com esse volume, ela tem muito medo de ir ao banco. Como é que vai funcionar isso para um micro empreendedor, para um autônomo que quer realmente começar a se tornar um profissional legalizado e poder entrar nesse mercado? Bom, na realidade ele terá não só que ir às agências, mas nós também vamos até eles. Hoje, da forma que o processo está estruturado, o principal é a orientação. Quer dizer, o crédito disponível, muitos bancos já têm, muita gente já acessa, mas o crédito disponível para que a pessoa possa fazer o seu negócio, expandir o seu negócio, com uma orientação de alguém preparado para dar essa orientação, é a grande novidade na forma de fazer esse crédito. Evidentemente que também com taxa de juros muito menores do que aquela que tinha disponível no mercado até agora. E quem é que pode, quem é que tem direito a essa taxa de juros especial? Qualquer brasileiro que tenha o interesse, o desejo de empreender, de fazer um negócio, ele pode já ter esse negócio dele, ele já pode começar, vamos dizer, por um processo de ampliar aquilo que ele fazia, pode ser alguém que fazia doce, pode ser alguém que, uma cabeleireira, como você disse, pode ser qualquer tipo de negócio que ele faça, alguém que venda pipoca, enfim, qualquer negócio, simples até um negócio que já esteja um pouco mais estruturado, uma pequena mercearia num bairro, enfim, qualquer coisa ainda nesse nível, a pessoa pode expandir esse negócio utilizando dessa alternativa recém-lançada. Ou pode ser alguém também que não tem ainda, ele tinha o desejo, tem o interesse em começar um negócio, mais não tinha capital, não tinha orientação para fazer, o microcrédito entra nessa forma no programa Crescer, disponibilizando primeiro o recurso, para que ele possa levar à frente esse desejo, esse sonho que ele tinha, e depois as orientações também, porque é fator fundamental que você possa ter um assessor, alguém que vá lá e diga, olha, a melhor forma é essa, assim talvez não seja tão correto, pense nisso, olhe para isso, considere fazer desta forma, então, há uma orientação para que o negócio tenha chances muito maiores de ser bem sucedido. O senhor pode nos explicar o que é um juros reduzido? Qual é o juros cobrado normalmente? O que vai ser cobrado para esses empreendedores? Olha, os juros hoje variam muito no mercado, dependendo do tipo de negócio, eu posso dizer o seguinte, esses juros, ele é de 8% ao ano, o que significa pouco mais de 0,5% ao mês, 0,6% ao mês, ou seja, isso é uma taxa de juros que permite a pessoa fazer um negócio que, com uma margem pequena ainda que seja, consiga ter resultado suficiente para pagar esse próprio empréstimo, que é importante, ter essa condição de fazer o pagamento e ainda assim gerar uma renda para que ele possa reinvestir no seu próprio negócio e ter uma condição de vida melhor ainda, tirando renda para a sua própria sobrevivência. E qual é o limite que a pessoa pode tirar? Bom, o limite vai até 15 mil reais, esse é o valor limite dessas operações, agora o limite mínimo não tem, né? A pessoa pode, de repente, trabalhar com operação de 100 reais, 200 reais, mil reais, ou seja, vai depender muito mais do negócio que a pessoa queira fazer. E é muito burocrático, porque quando a gente pensa em banca é uma loucura, né? Meu Deus, vou chegar lá, vão pedir todos os documentos do meu bisavô, eu não vou conseguir isso nunca, eu estou precisando ampliar isso agora, como é que vai ser esse processo? Não, é um processo bem simples, né? Você está falando de um negócio de pequena monta, ou seja, de pessoas que não têm experiência bancária, então você está falando de uma coisa que precisa ter também simplicidade operacional. Nós fazemos, sim, um questionário para saber o que aquela pessoa pretende fazer e a partir dele, para que a gente possa orientar essa pessoa de quais as melhores formas de começar ou de ampliar aquele negócio. Daí para frente, quer dizer, o processo tem uma dinâmica muito simples, o acesso ao recurso é também bastante simples, vai assinar o contrato dele, mas não tem todos aqueles procedimentos que normalmente você faz num negócio estruturado de uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, não. É um processo simples do ponto de vista operacional e é também um processo que tem, por outro lado, talvez na minha opinião, o principal ganho, que é uma assessoria muito próxima que permite antes, durante e depois da operação do crédito, um tipo de orientação que permite que aquela pessoa seja bem-sucedida, ou pelo menos amplie as chances que ela seja bem-sucedida naquele negócio que ela está começando ou dando sequência. Então, vamos supor que a pessoa que está nos assistindo agora, ela tem o seu negócio, ela é um pequeno negócio, às vezes trabalha até com a família, o filho trabalha junto. Primeira coisa, ela tem que procurar um banco, que eu gostaria de saber quais ela pode procurar, e segundo, quais os documentos são necessários para que ela já leve e possa realmente dar andamento ao processo. Bom, na realidade, ela pode procurar os bancos oficiais, a Caixa, o Banco do Brasil, o BASA, o BNB, enfim, são os quatro bancos que estão iniciando este programa. Ela pode também ter certeza que nós vamos procurá-las. Os bancos, no caso da Caixa Econômica, em particular, a política da Caixa será no sentido de identificar um grupo de pessoas e, a partir desse grupo, também procurar essas pessoas lá no local onde ela atua. Porque, como disse, é fundamental você ir lá onde o negócio acontece. Não é só um movimento do cliente vir até o banco, pegar o dinheiro e voltar para ver o que vai fazer. Não, ele vai receber essa visita para aquela orientação que é fundamental. E a documentação são as documentações básicas, as documentações pessoais básicas mesmo, de identidade, CPF, enfim, são os documentos básicos da pessoa. Nós não estamos falando de uma empresa estruturada. Pode ser um empreendedor individual que a gente pode orientá-lo, inclusive, no processo de organização para que, no segundo momento, ele tenha o seu CNPJ e possa ter uma empresa, mesmo que seja com um único proprietário que possa ter uma série de vantagens. Por exemplo, a partir do momento que ele se transforma em empreendedor individual, ele terá condições de, pagando apenas 5% do salário mínimo, ter toda a cobertura da Previdência para aquelas pessoas a ele ligadas. Então, tem vantagens também sobre esse aspecto. Além da questão de ter um recurso barato, um recurso que vai permitir que ele possa iniciar ou ampliar o seu negócio, tem outras vantagens que é, na sequência desse processo, ele poder, inclusive, formalizar esse seu negócio. No Brasil, uma grande quantidade de mulheres são chefes de família. Existe alguma atenção especial a essas mulheres? Perfeito. Também, assim, a gente sabe que muitos dos pequenos negócios no Brasil, às vezes, acontecem na própria casa, onde a mulher toca esse negócio, né? E contribui de maneira muito importante para a receita ou para a renda da família, né? Então, certamente, as mulheres terão um apoio todo especial do programa, de tal forma que, qualquer que seja o negócio que ela esteja fazendo, se aquilo significa, vamos dizer, uma possibilidade dela ampliar, se aquilo tem essa possibilidade de ampliar, ou se ela quer começar esse negócio que ela sempre pensou, mas faltava o recurso, porque toda a renda que a família tinha, às vezes, era dedicada para cumprir com as obrigações que a família tinha no dia a dia, não tinha uma sobra que permitia iniciar aquele negócio, agora poderá ter essa oportunidade de ter esse recurso adicional para iniciar aquilo que ela imaginava, mas que faltava exatamente esse dinheiro para começar a fazê-lo. Eu queria muito agradecer a sua entrevista, foi um prazer estar com o senhor, parabéns pelo trabalho e, principalmente, a oportunidade de todo brasileiro tentar crescer e ser um empreendedor e conseguir realmente se realizar profissionalmente. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente sabe que, dentro de pouco tempo, pelo menos essa é a expectativa, alguns milhões de brasileiros vão estar nessa oportunidade, vão estar conseguindo os seus negócios a partir desse programa recém-lançado. Então, gente, se você é uma dona de casa, faz pão e, de repente, falta um cilindro para que você possa transformar aquilo de uma maneira mais efetiva, mais rápida, agora você vai ter essa oportunidade de ganhar o seu dinheirinho procurando a Caixa Econômica e sabendo tudo a respeito, principalmente, sendo orientado. O nosso entrevistado foi o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, José Urbano, e nós falamos sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou na internet, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.